Cheira essa onda, mulher Muita história Muita, muita pra contar Quero ter você Custo o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas lá no céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eprevizar E as estrelas lá no céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eprevizar Peço ao Pai em oração Peço ao Pai em oração Peço ao Pai em oração Abençoar Oh, 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 oh Tchau, tchau.